E temos percebido certos setores de atividades econômicas distribuídos em alguns estabelecimentos que persistem em descumprir, em desrespeitar os decretos e as medidas de biossegurança. Para eles, para esses desavisados que fazem cara de paisagem diante da maior crise sanitária da história da humanidade, vai um aviso. Tolerância zero para vocês. A partir de agora, vou suspender o alvará de funcionamento desses estabelecimentos e dessas atividades que insistem em descumprir as normas sanitárias para proteger a saúde e a vida das pessoas. Com isso, pretendemos manter a estabilidade daqui até o final de agosto do comportamento do vírus e a partir de setembro começarmos a tão esperada queda para voltarmos, com a graça de Deus, ao normal. A partir de agora, vamos lá.